Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um Vlog Auto Supra. Programa todos os dias aqui no canal, às 6 horas da tarde. Hoje falaremos dela, da Saveiro Pão de Queijo. Então se você não é inscrito e não quiser perder os próximos capítulos aqui do Nossa Saveiro, que cara, tá ficando finíssima aqui no canal, coisa linda, por favor, já se inscreve aqui embaixo, desce o dedo no like, porque hoje vai, né? Hoje vai. Hoje? Só esclarecendo um negócio aqui pra vocês, uma vergonha alheia. Mais ou menos, porque depois eu falei pro Tomil, enquanto ele tá falando com o Júnior, eu falei, olha o fusível da bomba. O que acontece, o Júnior já tinha até falado no vídeo anterior, que faz tempo, a gente não lembrava, que ele tinha deixado sem fusível da bomba, pra ninguém dar com o contato, e a bomba ficar funcionando sem combustível, que era o que aconteceu lá. Mas, por um lado, foi bom, porque esse final de semana passado, encheram o tanque do Eclipse de álcool, e a gente ganhou um tanque de álcool agora pra pão de queijo. Então, beleza. É meio álcool, meio gasolina que tá lá, não é isso? Ou tá 100% o álcool ali? Tá 90% o álcool. Não, tem um pouquinho, tem um pouquinho de gasolina. Não, beleza. Mas é bom pra o carro ligar aqui agora frio, pra começar... Vai ser a primeira partida, é tudo zero nesse motor aqui, o bloco é tudo zero, zero, zero. Não tem nada usado aqui. Então vai ser bom pra primeira partida, e lembrando que esse carro vai utilizar um sensor flex da UFT depois, tá? Ele vai poder rodar, o mapa que a gente vai fazer aqui, ele vai poder rodar tanto na gasolina quanto no álcool. Vai ser flex fuel, GTI flex fuel. O super tá enjoado, hein? Enjoado. Olha lá, foda. Sério, não por nada, mas esse coletor ficou meio tapa na cara, meu velho. Cara, a gente vai ter que desenvolver alguma coisa aqui ainda pro filtro de ar, cara. Porque não vai poder ficar assim direto na borboleta. Eu já dei a minha ideia. Qual? A gente vai pegar, levar lá na Super Puga, falar pra ele fazer um assim, virando cônico, e a gente vai pegar um K&N da loja e colocar aqui. É, é assim, ó, bem aqui na frente, assim, ó. Bem aqui, não é pra ficar aqui em cima, é do tipo assim, ó, vai fazer aqui, faz um suportezinho bonitinho. A gente pega o Massa, faz um negocinho aqui de chapinha, e um negocinho de chapinha pra pegar aqui, ó. Só pra evitar um pouco desse calor aqui do coletor, tá ligado? Exato. E até pra não cobrir também o coletor, que não é obra de arte. Não, não pode, esse coletor não pode. Esse aqui é pela primeira vez, não, sério, esse conjunto aqui ficou muito fabuloso, fala aí. Olha isso, velho, olha o contraste de cor. E a curiosidade pra escutar o barulho do carro? É isso, velho, desde sexta-feira. Cadê? Acho que o Tominho já voltou, já foi pro ativão. Você já foi pro ativo, Tomiz? Como você tá, Tomiz? Tudo bem? Tudo bem. Tá treinando ainda, cara? Um pouquinho. É? Tudo. Aliás, temos que gravar esse vídeo. É, agora. É, a gente vai, então pro Atila aí, que fez um investimento aqui no trade do Tomiz, cem reais, tá, Atila, vai acontecer, a gente vai ver o seu dinheiro virando pó. Quanto tempo você demora pra gastar, pra perder cem reais, cara? Putz, meu, é, se errar é tipo um minuto. Se errar é um minuto. Beleza, bom, vamos lá, vamos botar gasolina no tanque, quer dizer, gasolina não combustível no tanque. Tem fluido de direção hidráulica aqui? Na loja tem. Tem? Então pega, então aí que tá baixo, ó. Vermelho, né? Então Felipe, vai lá pegar na lojinha o... Fluido de direção hidráulica também. Isso, são de enriquecimento. Que cor que é? Vermelho. Vermelho? É, pega lá o vermelhinho. É isso, galera, falta pouquinho pra gente dar partida na saveira, velho. E aí a gente vai dar um rolê sem panco. Vambora. Aí, ó. Sem interior, sem nada ainda. Vamos ver, bora. Tá super verídico, ó. Estou chegando. O Lucas fingiu que nada estava acontecendo. Eu entrei aqui com os produtos da loja, naquele momento merchan. Arrefecimento da loja. Agora, olha aqui, ó. Aditivo de radiador da Tirreno e água desmineralizada, tá? O que acontece? Se você colocar isso aqui, ó. E foi lá, depois com o pote vazio, que você é muito inteligente, encher o pote na pia e colocar aqui. O que você fez? Você estragou, jogou seu dinheiro fora. Então, você tem que colocar sempre com água desmineralizada, porque são os sais minerais que tem na água que fazem a corrosão do seu bloco, tá? Isso daqui é pra ajudar no arrefecimento e na lubrificação dos componentes que tem lá, tá? Lembrando que especificações, ó. Ó, a BNT, a TSM, Mercedes-Benz, então, do tipo, tudo que tem no manual do seu carro. Vamos colocar aqui. Bora lá. Já é. Vamos ver se não, a gente quer ver você abrir se vai derrubar ou não, né? Ah, vai derrubar, né? Tô tremendo aí, Fala. Um pouquinho, velho, é bebida. Não bebi hoje. Boa. Cadê o Go Pub? É, Go Pub. Aliás, é sorte de quem comprou a live lá no Go Pub, vendeu em horas, minutos, na verdade. Bom, beleza, vamos lá, então, o aditivo. Ai, meu Deus, vai, meu Deus, vai, meu Deus, vai. É, uma das horas mais prazerosas que tem é botar aditivo num negocinho tudo novo, né? Exato. Olha esse negócio do freio aqui. Ah, esse carro não tem freio ainda. Nossa, como é que a gente vai andar sem freio? Ele tem freio. Tem freio, é? Cadê? Não tem? Cadê? Mentira. Olha aí, ó. Não tem nada. Cadê as linhas aqui? Ô, Tom, esse carro não tem freio, né? Não tem freio. Bom, então é o seguinte, a gente vai andar e o Tomil vai ter que segurar o carro. Isso aí, Tomil, você vai na caçamba lá, segurando. Fiquei triste agora. É, não tem freio, eu já tava vendo isso aqui. Cadê as linhas? Tem que fazer todas as linhas. Cheiroso, né? Não. Bom, beleza. Bom, galera, vamos botar o combustível pra dentro ali e fazer o carro pegar. Cara, isso aí, pra mim é meio nostálgico olhar esse carro aqui, cara. Eu lembro da primeira vez que eu vi esse carro, velho. Que eu fui buscar esse carro lá em Belo Horizonte, cara. Com o tiozão. Velho, depois quem quiser ver esse carro, talvez estivesse podre lá. Cuidado. Talvez estivesse podre naquela época lá, mas a gente não viu, velho. O coração falou mais alto. Mas quem quiser ver como esse carro era no comecinho, zerar, meu. Antes de a gente fazer tudo. Tinha muita coisa errada, eu sei. Depois clica aqui e assiste esse vídeo. Bom, vamos lá. O que que foi aí, meu? O bagulho tá cheio até a boca, velho. Então, eu vou fingir que eu sou inteligente. O que que eu vou fazer? Vou tirar o barulho aqui. Você vai botar aí? Melhor descer ela então, né? Pera aí. Deixa eu te ajudar aqui. Pera aí, pera aí que eu vou te ajudar. Vou por um paninho, né? É isso que o Tommy veio aqui, cara, ele usou a cabeça. É, que eu não tinha visto esse negócio grande aqui na nossa frente atrapalhando. Calma, Tommy, o que que é isso, Tommy? Calma, Tommy. Nossa, tá pesado, tá. Caceta de sozinha. Vai o que? 60 litros aqui, claro. Acho que tem uns 50. 50 tem, né? 50 litros de combustível dão exatamente 48,12 quilos. É. Pra quem não sabe. Mas enfim. Vai cair. Vai cair. Essa balançadinha é o suficiente pra cair. Agora é a hora, hein? Agora é a hora de a gente ver o que que o Tommy fazia em 2003, quando acabava o álcool do carro dele. Caraca, hein? Não deu nem uma golada, tá muito fácil. Sem golada? Sem nada? Por que notebook, cara? Você não sabe da partida sem notebook? Essas técnicas. Viu? Por isso que eu falo, velho. Caraburador é melhor. Não precisava de notebook. Tá fazendo alguma coisa, Tommy? Não? Passou no teste? Ótimo. Ih, parou, Tommy. Parou? Parou de fazer barulho. Deixa eu fazer aquele outro esquema, que assopra aqui. Peraí. Assopra. Vamos aí. Putz, mas eu vou beber muito combustível, né? Não. Pode é que é gasolina. É, velho. Tá com o maior cheiro de gasolina, velho. Nossa, tá com muito cheiro de gasolina. Olha aí, todo mundo. Jogou, viado. Jogou em mim, velho. Ai, caramba. O que que aconteceu? Olha o que ele fez comigo, velho. Ah, o que é isso? Velho, pega isso. Ela vomitou, velho. Não, mano. A atividade... Mano, eu nunca vi isso, velho. Velho, nunca vi isso. A atividade paranormal, velho. Nossa. Olha, velho. Ah, velho. A gente jogou com as minhas. O cara jogou combustível em mim, velho. Bom, legal, velho. Toei um banho no olho, em tudo ou até o lugar. Meu único tênis que até então estava de boa, agora também está só na gasolina. A gente já passou água, já passou o detergente. A gente vai passar agora um lavagem a seco com cera aqui, para não estragar. Bora. E aí, mas será que encheu o tanque? É impossível. Não, não. Mas o que aconteceu? Então, não sei. Não faço ideia. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi um carro vomitar, velho. Bom, galera, a gente está com a... Com a ideia que possa ser o respiro. É. O respiro é esse... É uma dessas mangueiras aqui. E aí? Vamos tentar de novo? Mas falta um acabamento aqui, né? Falta comprar isso aí. Bom. Vamos de novo, a gente vai ver o carro vomitando novamente. Tá entrando? Então, vamos botar aqui. Vamos fazer aquele esquema de soprar, velho. Não é melhor? Não é melhor. Vai. Dá um beijão, hein. Aí, ó. Tá indo. Tá indo. Parou, Tomis. Tô brincando. Continua aí. Pera, eu vou sair daqui que vai voar em mim esse negócio de novo. Vixe. Ferrou. Parou. Ele vai lá. Ele vai vir de novo aí. Mentira. Sério. Aqui, ó. Ele tá dando umas micro vomitadas. Aí, ó. Ai, caramba. Que susto, velho. Aquela sangue. Ué. Parou. E aí? Olha lá. Cuidado. Pera aí. Pera aí. Mano, que isso, velho? Perflecto. É, como assim, velho? Ele tá estragado. Tem alguma coisa zoada. Esquisito. Parece que eu não tá com dor de barriga, tá ligado? É, mas... Que esquisito. Olha. Pera aí, eu vou sair daqui que vai voar de novo em mim esse negócio aí. Parece que não tá indo quase nada. Ele tá indo de gole. Tá aqui ainda, ó. Então, parece que ele tá indo de gole. De gole em gole. Faz um barulho aqui. Ele vai de gole em gole. Bom, galera, vai esperar o... E aí, já abriu aí, Felipe? Já. Qual que é o esquema que o Junior foi pra gente não fazer pra não apagar o mapa base? O que aconteceu? Não, eu já salvo... Primeiro. A primeira coisa que eu fiz é salvar o mapa base. O mapa... Não, eles não fizeram um mapa pro carro. O que que eles fizeram aqui? Eles colocaram os fios já, as configurações dos fios. Então, essa entrada é tal coisa, essa saída é tal coisa. Só eles fizeram, mas o mapa não tá aqui ainda. Então, o que acontece? Eu tô vendo, basicamente, os parâmetros aqui, meio que no olhômetro, que a gente já tem mais ou menos noção, né? De tempo, de microinjeção e tudo mais. E daí eu vou... É, eu não sei se tá configurado os bicos certinhos aqui, que dá pra você colocar impedância, blá blá blá. Vou colocar todos esses parâmetros e daí a gente tenta dar partida pra ver o que acontece. Beleza, bora. Como é que é, Tom, isso? É um bico, injetor. Que bico que tá aqui? Green Giant. De Volvo, 42 litros. Então, deixa eu perguntar, vamos ver o que o Felipe faz com essa informação. Pera aí. O que que você faz com essa informação, velho? Eu vou configurar aqui na FT, ó. Tem um lugar aqui na FT que você configura, ó. Tá vendo? A vazão total da bancada. Aqui é a vazão total, tá? Tá, então é vezes 4. Vezes 4. Então, cede 40. Quantas? É, aqui é 42, a gente tá falando de 168. 42, 168. Não, como 168, velho? 42 vezes 4, não é... 4 vezes 4, 16. Isso. Aí 2 vezes 8, 2 vezes 4, 8. 168. Não é 8. Foi o que eu falei, 168. Mentira. Então, beleza, 168. Agora eu preciso ver se eu acho essas coisas aqui, que é dead times dos injetores e blá blá. Vamos ver se eu acho isso aqui. Ah, daí você vai na internet e vai buscar essas informações. Beleza, é isso. Porque assim, a FT, ela sabe o que seu motor precisa pra rodar bonitinho. É só você informar ali o que que tem no motor, sabe? O tamanho do bico, esses negócios de impedância, essas coisas todas. E o resto, deixa o que ela faz. Bora. Bom, galera. O Felipe achou aqui os injetores. Aí você vem aqui, a gente olha se tá certinho, ó. Green Giant, 42 libras. Aí ele vai aqui, ó. Dead time, ó. Tá vendo? 12 volts, 0,459, ó. É 0,224. Aí é isso que eu vou colocar lá. É isso que eu vou colocar lá. Tô vendo aqui, ó. Microsegundos. 0,224. Beleza. Já era. Aí eu vou gravar na ECU. Então, eu já tô com as informações certinhas do bico. Isso é importante, tá? Porque o que acontece, a FT, ela faz um paralelo disso aqui com o mapa de injeção. Então, se você tem toda essa informação, ele vai funcionar de outro jeito? Vai. Só que ele vai, talvez, ver que você tá, de repente, fazendo uma injeção errada de combustível. Entendeu? Anormal. Tá, o que mais? Se você inserir informação aí. Então, aqui tá certo. Já olhei aqui, características do motor. Tá vendo? Já tá Volkswagen AP. Tá vendo? Aqui, pressão de turbo não vai ter. E tal, essas coisas. Mas você já tá dizendo aqui, rotação máxima. Tá, colocou pra girar 8 pau aqui. Rolou com 8? Não, vamos limitar aqui, velho. Vamos limitar 7 pau agora. Não, eu vou ter até menos agora. Deixa amassar o motor, velho. Pode botar 4,5, velho. Não, 4,5 não, né? Não, a gente não vai acelerar isso aqui. É, cuidado, né? Tá, então, ó. Isso é rotação máxima. Rotação do motor na partida, 400 RPM. Isso aqui pode deixar, depois a gente vê. Sinal de RPM. Aí é configuração de sinal de RPM. Já tá certo, que é RAL. Sinal de fase no TN. Ignição tá aqui, ó. Sem ter a perdida, porque é uma boblina dupla de Corsa, que a gente tá utilizando. E... Peraí, tá vazando. Vai, 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 peraí, vai, 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 Tomis. Vai, Tomis. Vai. Ah, pra onde tá indo agora? Mano, tá vazando no meio do carro. Como tá vazando no meio do carro? Ixi, Tomis, tá vazando aqui. Mano, por céu. Muito, velho. Gente, é o Trapalhão, hein? É, bota a música do Trapalhão. Bom, pelo menos tem bem mais álcool do que com a azulina, né? Tem que ser aquela junta da bomba aqui, tá? Não, mas aí molhou porque eu tirei. Começou a subir. Mano, tem alguma coisa errada agora. Ah, sério? Será? É. Será que não tem alguma coisa... Ó, Tomis falou que tem alguma coisa... Tem alguma coisa errada, Felipe. Ô, Tomis, esse carro tá com o atuador de marcha lenta? Sim. Tá ligado a FT nele? Não, 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 não. Não tá, né? Tá mecânico. Tá mecânico, né? Não tem nada ligado. Então, nenhum. Ó, vamos dar a partida só. Espera aí, deixa a gente secar esse combustível do chão aqui. Calma aí. Tem mais alguma coisa importante pra você falar aí? Não, aqui tá tudo certo já, ó. O modelo da ECU já tá tudo ligado. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui que não pode perder, ó. É o diagrama do chicote, tá vendo? O que eles estavam falando. Então, tá vendo? Por exemplo, você vai saber que o fio azul 5 é ar-condicionado. Fio cinza 4 é eletroventilador. Então, assim, por exemplo, se você quiser fazer um mapa do zero, você imprime isso aqui, ó. Vou até imprimir pra ter um aqui, ó. Só pra... Ah, legal. Tá vendo? Você vem aqui, eu coloco pra imprimir. Aí eu vou salvar como PDF. Sabe o que você me lembrou? O que o Tito Everton fez no MRX, velho. Lembra que ele fez um... Todo o diagrama, isso aí? É, então. Isso daqui é na hora que o cara faz o chicote, entendeu? Ele já deixa essas configurações setadas aqui. Vai. Vamos ver se... Deixa eu ver se a bomba faz barulho. Faz. 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 Espera aí. Vai de novo aí. Deixa eu ver se não vai vazar nada aqui. Vai. É, ela tá... É, ela tá ligado. Mas eu tô vendo a pressão de combustível na linha. Tá? Lógico, aqui, ó. Ela tá que dá tudo aqui, ó. Pressão de combustível, ó. Dois bar aqui, ó. Tá caindo, tá vendo? Porque ela vai caindo. Daí, ó. Vamos pôr de novo, ó. 2,83. 3, agora tá vendo? Ela vai dando uma caída. Tá. Pera aí, deixa eu só enxugar esse combustível aqui embaixo. Pera aí. Bom, galera. Será que vazou ou não? Agora da onde tá vindo, velho? É lá de cima, viu, Tomês? É lá de cima. Será que é na linha? Não sei. Não, porque você personalizou agora e não vazou mais. Foi antes disso. Não, foi antes. É alguma coisa com aquele... Ah, pelo menos tem mais álcool do que gasolina, senão a gente já tá saindo. O cara errou botando combustível no Eclipse, foi isso? Colocaram o álcool. É? Parabéns. Parabéns. Não deu. Tá só roubando. Bom, galera. Tudo sequinho já. Só perguntei pro Tommy se tem extintor aqui. Ele foi pegar. Felipe, tá preparado aí? Tô. Vamos lá? Então bora. Primeiro até... Ó, pera aí, pera aí. Só pra mostrar que a gente não deu partida ainda no motor, ó. Tá bem gelado. Ah, tô brincando. Tá gelado. Tá zoeira a parte, ó. Geladinho. Vai ser a primeira partida. Vai. Caralho, velho. Ligou bem acelerado, né? Ligou bem acelerado, velho. Pera aí, a gente vai ver se não é aqui na TBI. Calma aí. Liga. Liga aí. Liga aí. Mas tá aí, tá vivo. Nossa, o rompo foi muito louco, velho. Olha o rompo. Pera aí, menos, 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 menos. Menos. A gente nem sabe como é que tá, qual é que tá a pressão de óleo aí? Tudo bem. Tudo certinho? Tá. Eu tava tirando só combustível do mapa. É, você começou a tirar combustível, ela começou a subir. Tá acelerado. É, tem alguma entrada falsa de ar. Tem alguma entrada falsa de ar. Eu não sei de onde que é. É dos bicos. Dos bicos? Esse bico, esse coletor, ele tipo não é coletor normal. Ele tem um furinho lá do bico, aí o o-ring que vai na pontinha, ela veda. Esse coletor, ele, o furo é grande e ele tem um tipo um calço. Esse, acho que Santana e Gol GTI usa. Esse calço, que ele é rosqueado no coletor e o bico vai e encaixa nele. Só que então, como esse, o bico original ele é gordinho e a gente colocou um fininho, Aí tá dando esse problema de, tipo, de altura e de, e de, aqui ó. Ah, é por aí. É saco é lona, tá vendo? Putz, e agora? O bico original, ele é gordo, ele preenche tudo aqui. Hum, e agora? É. Trampo aí pra tirar tudo isso aqui. Não, nem é. Não? Mas assim, provavelmente, então, a gente colocou esses bicos pra testar, mas não vai ser ele ainda. Eu sabia que não ia ficar muito legal. Então, provavelmente, vamos ter que, vamos ter que botar os bicos originais, tipo, mandar retrabalhar. Sério? Putz, não dá pra gente fazer uma adaptação pra deixar os biquinhos novos assim? Então, eu quebrei a cabeça, eu fiquei uns dois dias quebrando a cabeça. É verdade, é verdade. Não consegui nem dormir. Bom, beleza, galera. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, a gente já volta, pera aí. Bom, galera, vamos lá. A gente tentou a partida mais uma vez aqui, agora o motor travou. Tô brincando, não aconteceu nada disso. Só que o problema, a gente tem uma entrada falsa de ar. E, muito provavelmente, é aqui, ó. Olha como o bico fica solto, tá vendo? Tá solto, todos os bicos são assim, né? Aqui também, ó. Muito fácil, tá vendo? Então, parece que o ar tá entrando realmente por ali, ó. É certeza que é. E daí o Tomis falou do porquê que a gente não pode usar os bicos originais. Então, o bico original, ele é de baixa impedância. Aí, pra usar na FT, precisaria de um pick and hold. O que que é um pick and hold, velho? Um pick and hold, quando ele é de baixa impedância, o bico, a FT, ela precisa de um sinal diferente pra acionar os bicos. Aí, tem que colocar esse módulo que faz esse acionamento. Puta, é triste, hein, meu? Você tem que colocar esse módulo aí com o chicote já feito no carro. Não, vamos, vamos, cara. A gente vai, tem alguma solução que tem que ter pra bico aqui. Aliás, galera, pra quem estiver assistindo aí, manjar e puder dar uma força pra gente nos comentários de alguma possível solução, tá? Realmente, assim, sei lá. É isso aí. Ajudem com a gente com a solução do bico, se vocês souberem. E o que que vocês acham que a gente deve fazer agora, os próximos passos, tá? Opinião de vocês aí. A gente quer saber o que que vocês acham que seria legal se a gente partir pro interior. Ou se a gente termina de... A gente tem interior, suspensão e freios. Exatamente. Agora, hoje, eu vou... Eu acho que freio. Na minha opinião, o que que vocês acham? Eu também acho que freio é uma boa. Só que agora a gente vai... Vamos pedir uma força pra quem? Pro Renatão, da MQC lá, né? É lógico. Vamos pedir uma força pra ele, mas ele já tá com o Super. Então, talvez... Tem que fazer interior. Vamos ver. O que que vocês acham, galera? O que que vocês gostariam de ver aí, tá? Só pra gente ter uma ideia. E, Tomis, vamos fazer uma lista agora final aqui do que falta das peças, tá? A gente tem que comprar ainda a peça. Esse carro ainda vai uma grana aqui. Mas, velho, eu gostei do ronco, velho. Ficou legal. Animal. Eu queria ouvir ele sem ficar acelerado. Porque acelerado, ele tá em 3.000 RPM, é muita coisa. 3.000? 3.000 é bastante. Então, não dá pra ter aquela noção tanto, né? Mas, assim, pressão de óleo, beleza. Pressão de combustível, perfeito. Meu, só fica gordo, né? O carro por causa da entrada fósforo de ar, né? Normal a injeção, né? Acaba engordando, né? Mas, tudo bem. A gente já vai corrigir logo mais. Pra galera que não entende o que é uma entrada fósforo de ar, é como se isso aqui, a borboleta, tivesse um pouquinho aberto, assim, ó. Que é o que faz o carro acelerar. Que é o que faz o carro acelerar, como se ela tivesse um pouquinho aberto, assim. Na hora que o pistão desce, ele puxa o ar. Então, se isso aqui tá aberto, entra mais ar, né? E o motor, ele começa a girar muito mais rápido, né? Mas, tá aí, velho. Pelo menos, a gente conseguiu, acho que, dar uma partida. Deixa eu ver vazamentinhos, vamos ver se tem. Ah, então, isso é uma coisa que a gente vai ver agora, velho. Em relação ao vazamento, é o tanque de combustível. Tem que ver o vazamento do tanque de combustível. A água não vazou, né? Não. Não vazou até porque não pressurizou também o sistema. Não. Precisa só completar de água, antes de ver já risada aqui, que eu pus todo o aditivo. Vamos fazer o que? Vamos baixar o tanque? Tirar tudo? Velho, é caro isso aqui, velho? Já compra um bocal desse novo aqui, um Nelson que leva até o tanque ali, velho. Uma langueira dessa. Eu não sei como é que vende isso. Tem que descobrir o que que... Qual que é o problema, né? Eu acho que é um retorno entupido. Então, mas será que é caro, velho? Geralmente as pessoas são caras, né, velho? Isso aqui. Esse tubo que leva até lá. Não, o tanque da Cheve já é mais antigo. Esse carro, teoricamente, não é super antigo. Um tanque desse aqui, um negócio assim novo. É que ele vinha tudo. É que vinha tudo. Então, eu tenho que fazer uma borrachinha. Vamos fazer um negocinho bonitinho. Vinha tudo. Bota a borrachinha original. Vamos dar uma pesquisada. Porque o da Cheve vinha tudo. Até aqui a boca, entendeu? O tanque com o negócio, tudo? Ah, beleza, velho. Era uma peça só, né? Mas beleza. A Cheve é uma peça inteira, né? Aqui é tubo de plástico. É tudo uma coisa amendada na outra. Não é inteira, não. Putz, a velha voltaria pra gente... Vamos ver quanto custa. E daí a gente monta. Não conseguiu ver de onde está vazando. Não. É estranho esse vazamento. Até esse refluxo. Porque assim, o Tomil estava com uma mangueira muito fina. Se o cara estivesse abastecendo na bomba, o fluxo é muito mais alto. Exatamente. Exatamente. É isso que é estranho. Mas tudo bem. Isso é detalhezinho agora. O carro ligou, está tudo perfeito. Meu, primeira partida, velho. Vocês viram? Primeira partida, o carro ligou lindo, maravilhosamente, bem óbvio. Vocês vão falar, ah, estava fazendo um barulho porque estava acelerado. É por causa da entrada falsa de ar. Resolveu isso aí, esse carro já vai ligar e vai funcionar igual um relógio. É isso aí, velho. Ó, mérito do Jairão e do Winner da Autoelétrica. Aliás, pra quem quiser ver aí depois, tá? Pra quem quiser ver todo o trabalho que a gente fez desse motor aqui com o Jairão. Depois, clica aqui em cima. Membros, conteúdos exclusivos. Clica aqui embaixo. Não é inscrito no canal ainda, vem fazer parte da família AutoSuper. Clica na bolinha. E se for comprar, olha, já sabe, considera a AutoSuperStore, beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Obrigado. Fica com Deus.